Rapaziada, vocês não sabem o quanto eu preciso falar isso pra vocês, mano O quanto Deus me incomodou pra eu chegar até esse ponto de fazer esse vídeo, mano Porque eu só precisava de um tempo pra ficar sozinho em casa e hoje eu estou, mano E eu sei que esse vídeo vai salvar a vida de muitas pessoas aí, mano E eu sei que através desse vídeo aqui também, mano, muitas pessoas vão se motivar, mano E eu sei que, mano, vocês vão focar pra caralho que vai ter um futuro brilhante Porque ninguém é limitado, mano Nós todos somos ilimitados, tá ligado? Então, mano, eu me sinto bem a ajudar as pessoas e também me sinto bem quando Deus me ajuda, tá ligado? Então, quando Deus me ajuda, eu quero ajudar vocês, mano Então, ajudando vocês, o mundo fica melhor, tá ligado? Porque, mano, a gente sai do ensino médio e entra numa crise existencial horrível Você acaba o ensino médio, aí as pessoas estão te enfiando em vestibular Com um curso preparatório, pagando tudo parcelado E jogando a responsabilidade, uma pressão do caramba Tudo porque você precisa ser alguém Como se você já não fosse alguém Isso quando você tem pais presentes e não precisa trabalhar cedo Porque quando você tem pais presentes, você não precisa trabalhar cedo Mas quando você não tem, tá ligado? Você obrigatoriamente tem que se esforçar pra trabalhar cedo Mas, mano, eles te bombardeiam tanto informação que você nem pensa, só concorda Colam sua testa em um discurso motivacional doentinho do caramba Eles falam assim, ó Trabalhe enquanto eles dormem Estude enquanto eles curtem Viva o que eles sonham Que frase chata do caramba E você começa a sua vida adulta com duas saídas Fracassar e se deprimir ou alcançar Anêmico ou impertenso Estressado, com insônia, depressão E entre outras coisas do caramba, tá ligado? Que vem por aí, mano Porque, tipo, mano Quem deveria nos apoiar Era a nossa família Estão te rebaixando Estão botando a gente pra baixo Mas, enfim, mano Tudo que eu falei aqui, não acredite nisso Você não precisa saber o que vai fazer de sua vida aos 18 anos Nem aos 25, nem aos 40 Cada um tem seu tempo, mano Ó, vou falar pra tu Não é só de engenharia, direito ou medicina que dão dinheiro, tá ligado? Faça o que você gosta, mano Ah, porque eu tenho que ser o que o padrão quer que eu seja Professor, advogado, doutor Ah, eu tenho que estudar, tenho que fazer faculdade Nada disso, mano Você tem que fazer o que você gosta Sabe por quê, mano? Nobru, mano O que ele fatura em um mês aí Tem professores que tem que trabalhar durante um ano Pra ter o que nobru tem em um mês, tá ligado? Então não venha padronizar essa desgraça aí de vida Falando que a gente só sobrevive sendo um professor Sendo isso E aquilo Tem que ser o padrão da vida Não tem que ser o padrão da vida, não, mano Você tem que trabalhar o que você quer Você tem que trabalhar fazendo o que você gosta, tá ligado? Sabe por quê? Eu vi uma frase um dia no Google, mano Que eu sempre gosto de debater com as pessoas Ela falava assim, ó Somos escravos da nossa própria vida Essa frase é inútil Sabe por quê? A gente é escravo da nossa própria vida Quando a gente trabalha fazendo o que a gente não gosta, mano É realmente a gente... É o escravo da nossa própria vida A gente acaba nossos estudos E vai trabalhar o quê? O que a gente não gosta Vai varrer rua, tá ligado? Tem uns que tem essa chance de varrer rua Ou então vai trabalhar no mercadinho Ou então como pedreiro Vai pra uma empresa trabalhar de ajudando Vai fazer concurso de um bagulho que você nem gosta, tá ligado? É eletricista Só porque dá dinheiro pra caraca Eu vou trabalhar de eletricista E acaba que você é escravo da sua vida Por quê? Porque você tá fazendo algo que você não gosta, mano Tá trabalhando o que você não gosta Agora quando você se dedica E trabalha com o que você gosta Essa frase Somos escravo da nossa própria vida Não existe Não pra você Porque você não tá sendo escravo da sua própria vida, mano Porque você tá trabalhando com o que você gosta Então você tá bem Ah, eu quero ser jogador de futebol E eu me sinto bem jogando futebol Eu não sou escravo da minha própria vida Ah, eu quero ser um youtuber famoso Quero ganhar dinheiro com youtuber Tá gostando? Tô Tá ganhando dinheiro? Tô Tá sobrevivendo nisso? Tô Então você não é escravo da sua própria vida Por quê? Porque você tá trabalhando com o que você gosta Tá ligado? Você não precisa enriquecer pra começar a viver As pessoas botam isso Padronizam isso Ah, a gente tem que começar a ficar rico Pra poder começar a viver Você não já tá vivendo? Fala comigo, pai Você nasce e constrói três coisas Nome, lembranças e patrimônio Não é possível que o sentido da vida Seja viver pela única coisa Que você não carrega depois da morte Tá ligado? Não viva pra atender expectativas alheias, mano Não namore o Pedro se você ama a Ana Não faça a medicina Se sua vibe é serviço social Quem que ama vai descartar o preconceito Ao invés de descartar você Tá ligado? Tem horas que vão te julgar Porque você pensa diferente de todo mundo Mas você não é todo mundo Tem um mundo de gente que pensa igual E que adoraria ouvir o que você tem pra falar, mano Então eu sei que tem um bocado de gente que vive igual eu, mano Que adoraria esse vídeo Por isso que eu tô fazendo pra vocês, mano Porque eu não sou padronizado Eu sou fora dos padrões, tá ligado? Mano, a única pressa que você pode ter com amor É pra amar si mesmo Sempre vai existir alguém que vai te olhar com o brilho nos olhos E tá te achando a pessoa mais incrível do mundo Por justamente como você é Não precisa forçar ser quem você é pra pessoa te amar Tem pessoas que vai olhar Cara, que esse moleque é tão simples Que tão fora do padrão Tão diferenciado que eu amo ele desse jeito, tá ligado? Então vejo pessoas desanimando, mano Por causa disso Mas pô, mano, eu tenho que estudar Tem que... Sim, mano Estude Recomendo bastante Mas eu vou falar pra você, mano Você já tá vivendo, mano Você não vai começar a viver Você já tá vivendo Calma, mano Calma esse coração aí Ah, mano Eu sei que a sua família, mano É tensa Tá ligado? Elas ficam botando a gente pra baixo Tem famílias que botam pra baixo Tem famílias que não apoiam Fala que dá desgosto Fala que você é o velho negra da família Fala que você tem que trabalhar Que você é um preguiçoso É isso que leva muito gente à depressão Que leva a gente ao suicídio Porque... Isso vem da família, mano Vem logo da família É muito tenso isso Daqui pra falar pra vocês Que o único apoio que vocês precisam, mano É o de Deus E esse apoio vocês já tem Então mete marcha Mete marcha no que você quer, mano Dependendo de qualquer coisa Vai avante, vai avante Eu não tenho esse negócio de vencer na vida, mano Por que não vai ter esse momento de vencer na vida? Você acha que quando eu tiver Meu canal com 100 mil inscritos Vivendo disso Tenho meu carro, minha moto, minha família Eu venci na vida? Não, mano Vai vir coisas ruins por aí Eu não tenho esse pensamento Eu vou vencer na vida Eu vou conseguir vencer na vida Não, mano Você só vence na vida quando Deus te leva pro céu Aí sim você venceu Chegou aonde muita gente quer chegar No céu Lá que eu quero ir Tá ligado? Ali sim quer vencer na vida, mano Agora porque você ficou rico Ganhou um carro, uma casa Uma moto Ver isso na vida? Na hora disso, mano Se prepara porque quando lá no passado Tem altos e baixos Quando você estiver lá no topo Também vai ter altos e baixos, mano Você acha que você vai estar sempre Naquela vibe positiva Ah, família Paz Não, não, não Nem vem Nem vem Ao passar do ano, pai É só coisa ruim que tá pra vir Quanto mais tá próximo de Jesus voltar, mano Mais coisa ruim tá pra aparecer Então não vai ser no dia também, mano E também não vai ficando muito triste Porque também a gente não vai viver só lá no baixo A gente vai viver em altos e baixos Então você tem que aproveitar pra caraca, mano Tem que aproveitar seus altos E tem que superar seus baixos Aproveita seus altos E supera seus baixos Entendeu? Baixa serve de aprendizado E de motivação E de testemunho pra... E de testemunho pra...